I'm singing in the rain, you're singing in the rain Vamos lá! Vamos falar agora de outro elemento super importante e que normalmente as pessoas não dão atenção e costumam dar problema na obra São os vãos de porta e os vãos de janela O que acontece numa obra? A gente tem os perfis, lembra que a gente conversou? Todos eles se passaram a cada 60, a cada 40 e cada um deles pegando um pouquinho da carga de piso ou então um pouquinho da carga de cobertura O que acontece quando a gente tem um vão de porta igual a esse que eu estou aqui? O que acontece quando tem um vão de janela? A carga voa? Não, ela não voa A gente tem algumas soluções que a gente usa que a gente chama de verga igual na construção tradicional, a gente tem as vergas E as vergas, elas podem ser vergas treliçadas ou vergas formadas por perfil Aqui nessa obra que eu estou agora, a gente vai ver esses dois tipos de verga Então aqui nesse lugar que eu estou, é excelente para você pegar como exemplo Aqui na minha parte superior, eu tenho uma verga Essa verga é uma verga engastada O que que pode dizer essa verga engastada? Ela encosta aqui no meu perfil, no meu montante lateral O meu montante coletor, que é o que nessa aula mesmo a gente vai ver um pouco mais para frente Tá certo? Então quando a gente encosta, a gente diz que é uma verga engastada Essa verga engastada, ela precisa estar sempre com a diagonal para cima Como você pode ver, a última peça dela termina para cima E aí ela é parafusada na lateral Algumas vezes, essa lateral vai precisar de retorques com chapa de aço Como a gente tem aqui E quando eu tenho uma verga apoiada O que é verga apoiada? É o que a gente consegue ver aqui embaixo Nessa verga você consegue ver que a diagonal ela acaba para baixo E debaixo dela a gente tem alguns montantes apoiando ela Então a gente tem dois casos A gente tem a verga treliçada engastada Que é o que a gente tem em cima E a gente tem a verga treliçada apoiada Que é o caso daqui de baixo E Leana, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Vai depender sempre da sua concepção estrutural E do que você consegue na sua obra A pega apoiada, ela te dá em alguns momentos Uma vantagem de que você consegue botar mais carga nela normalmente Pelo apoio Mas muitas vezes, essa engastada consegue resistir tão bem quanto Então depende muito do projetista Depende muito se você é engenheiro O que você prefere, o que você se sente mais seguro Agora você que vai olhar a montagem Você que vai olhar o acompanhamento Preste sempre atenção Grava essa regrinha Engastou, diagonal para cima Apoiou, diagonal para baixo Vamos voltar agora Porque a gente vai ver outros tipos de verga E essas são as vergas que a gente faz com os perfis Continuando O que a gente tem agora? As três nossas vergas que a gente faz com perfil A verga que a gente faz com perfil É o caso que eu tenho aqui em cima E que eu trabalho o perfil Costas com costas Que é o caso que vocês estão vendo Onde que a gente tem Um perfil De costas com outro E muitas pessoas chamam de perfil H Ou então eu posso estar trabalhando com esse perfil Frente com frente E ele me faz um perfil caixa Exatamente isso Então a gente tem essas duas opções A gente pode trabalhar com a carreira lista Ou a gente pode trabalhar com o perfil nesse sentido Depende muito do projetista Vocês veem que em uma obra mesmo Você pode estar utilizando dois tipos de solução Não tem problema O importante é você trabalhar com a sua verga Segurando esse carregamento Outra parte importante é a continuação A gente tem esse perfil E no final ele joga a carga dele Para as laterais Essas laterais Que é como se eu saio aqui Que você pode ver É o que a gente chama de perfil coletor Ou seja Todo o peso Todo o carregamento Que era para cair dentro desse vão Daqui por exemplo Ou dentro desse vão Que a gente tem aqui no desenho Ele na verdade vai para os montantes laterais Que são esses perfis aqui E o que que acontece? Helena Como é que eu sei quantos perfis eu coloco Na lateral como eu sei quantos perfis eu preciso Para resistir a esse carregamento Normal para a gente ter uma regra boba Se eu preciso Por exemplo Vamos começar por aqui De quatro perfis no meio Para pegar o meu carregamento Como é que eu faço? Quando eu tenho o vão livre Eu jogo dois perfis para o lado Ou seja Eu jogo dois para cá E jogo dois para cá Então a gente vai ter dois perfis de cada lado Dois perfis coletores de cada lado Somando já o que a gente teria Então a gente teria aqui Um Dois perfis Um Dois perfis Agora Quando eu tenho número ímpar Aqui nesse caso eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Eu precisaria de cinco montantes Como é que eu faço? Eu vou jogar dois de cada lado? Não Eu jogaria Três de cada lado A gente arredonda para cima E a gente joga Três perfis extras De cada lado Ai mas isso é sempre Eu posso jogar uma regra Para cada vida? E se eu precisar de dez perfis? Eu vou colocar dez perfis de cada lado? Não Você não vai trabalhar Com dez perfis de cada lado Você precisa sempre Dimensionar Se eu preciso mesmo De três perfis De quatro De cinco perfis que seja Isso é algo que você precisa dimensionar Essa é uma regra Boa que eu dou Que é como se fosse um truquezinho Para você verificar se está certinho E você até conseguir acompanhar o projeto E conseguir fazer uma validação dele Ou então até fazer um estudo para eliminar Mas isso é um truque que você pode acompanhar Ao mesmo tempo também Eu quero que você veja Que eu tenho vãos Que não pegam carregamento nenhum Lembra aqueles vãos de porta Que não pegam carregamento nenhum? Nesse vão de porta daqui Eu tenho uma parede que não é estrutural Ela não pega nenhum tipo de carregamento Então o que acontece? Aqui eu não tenho nenhum tipo de verga Aqui é um sistema de fechamento simples Mas você vê que mesmo assim Eu tenho dois perfis de cada lado Esses dois perfis de cada lado Muitas vezes me ajudam Na fixação da porta Ou então no sistema de ancoragem Ou então me serve até para o que? Para o plaqueamento Tá certo? Eu gosto sempre de trabalhar com um mínimo Dois perfis de cada lado Isso é uma dica que eu deixo para você Na hora de você projetar Na hora de você executar Na hora de você orçar Vãos de porta Vãos de janela Trabalha sempre com o mínimo Dois perfis de cada lado A não ser que você esteja fazendo Uma obra popular E essas bem simples mesmo Você precisa trazer muita economia no ar Aí você trabalha com um Mas faz uma boa análise estrutural Uma boa verificação Uma boa validação Just singin', singin' in the rain Com a eraser Com a eraser Com a eraser Com a eraser Saúde Co lub Commission Até a 1990 Com a eraser Uma lifa A Saúde Obrigado.